Resolvi pegar uma Tati que eu não pego há muito tempo pra ver qual é. E olha, ela começou dando sorte com Ronaldinho Gaúcho, aí com Totti. A Tati de questão é 4-4-2, tradicionalíssima no futebol. Mas aqui no Draft eu nunca escolhi ela. A minha ideia é agora conseguir o CR7-99 e o Pelé-99 juntos. Vamos ver se a gente tem essa sorte. Até pareceu o CR7 aqui, 91. Mas vamos de Figo, porque essa cartinha do Figo aqui, ela é muito forte. Tá tudo acima de 90 praticamente. Mano, uma cartinha realmente muito boa. Chuta colocado, driblador técnico, firula. Deixa o homem jogar. Poderia também fazer uma dupla aqui com o CR7-99. Não deu, não deu. Tentamos. Rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal. E, ó, se você não tá sabendo, eu vou fazer um sorteio. Super sorteio, tá? O Pedro tá até de olho já no meu sorteio aqui, ó. 95, vem pra cá, Pedro. Se bem que eu dei a mim também é bola, hein? Caramba, mano. Vamos de Pedro, vai. Vai rolar um sorteio no Instagram do novo jogo do FIFA, e Esportes FC 2024. Me segue lá. Mas tem muita gente perguntando, né? Vamos esperar o jogo lançar. Assim que o jogo lançar, eu vou fazer o sorteio lá. E aí eu vou anunciar numa foto. Então, só vai seguir no Instagram. Lucas S. Cordeiro. Tá aqui na descrição. Ou é só digitar aí que você vai achar. Temos o Enzo Level Up. E temos aqui o De Bruyne. Cara, vou pegar o Enzo. Porque o De Bruyne tem uma cartinha 99 também. E tem outras cartas melhores. Então, vamos de Enzo Fernandes. Tá um draft interessante, cara. Tô curtindo, hein? Tô curtindo. 4-4-2? Olha, tá me surpreendendo legal. Agora tem o Beckham aqui. Olha que time maço, velho. Que time maço. Vamos lá, Zaga. A Zaga não pode me decepcionar, hein? Boa. E não tá... Nossa Senhora. Schweinsteiger 97. Poderia parecer que ele diz ali que apareceu agora. Tudo bem. Não veio ele. Mas vamos pegar esse alemão aqui, mano. E agora na esquerda. O Davis Level Up. Hum... Não veio mais esse Klosterman aqui. Cara, tem umas cartinhas aqui com o overall muito alto, hein? Na direita, Molina também é muito bem-vindo. Rapaziada. O goleiro vai. Vai. O goleiro bom, Donê. Isso. O que é isso? A gente tem aqui algo muito forte. 94 de classificação. Olha quantas cartas, 95 mais. Temos aqui o lateral, Ronaldinho Gaúcho, Pedri, Schweinsteiger e o Figo. Todo mundo ali com 95 pra cima. E outras cartas de sapelonas. Como o Beckham, 94. Temos aqui também o goleirão, o Ter Stegen, 94. E o Enzo, 92. Mano, se aparecer um atacante brabo lá pra gente encaixar do lado do Figo, esse time aqui promete muito pegar o goleiro do Chelsea. Por isso que tem que deixar o likezinho pra dar aquela força, pra ninguém entender. Tá funcionando. Eu vou continuar mandando carta boa. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Walker. Tá, a gente tá bem de laterais. Essa é a verdade, né? Talvez um zagueiro melhor seria até interessante. De meio campo, confesso que a gente tá bem também. A gente tem, mano, a meiuca tá fechada. Eu vou botar o comando aqui até no lugar do Ronaldinho, que vai me dar mais entrosamento e vai deixar os caras mais apelões. Mas o Ronaldinho tá ali, tá guardado o nosso coração. Tem que aparecer um atacante brabo, gente. Vamos pegar aqui o maior overall, o Almada. A gente tem que focar no atacante pra tirar aquele cara overall 80. Som. Tem opções melhores, mas enquanto não aparece, a gente deixa até o som no banco pro comando de trozamento. Mas qualquer coisa a gente usa ele. Mbappé e Bergkamp. Mbappé dá pra usar no ataque e ele é muito bom. Boa. Acho que a gente resolveu o problema no ataque. Ele entraria aí logo que iniciar a partida. Eu acho que resolvemos o problema do ataque e o que aparecer é bônus. Resolvemos de fato, porque apareceu mais atacantes bons aqui, ó. Tem o David, tem o Lukaku, tem o Mukhtar, mano. Mukhtar também é bola, hein. Vou pegar o Mukhtarzinho, deixei ele aqui. Agora eu acho que o Donnie vai tirar o pé de vez, tá? Eu acho que ela vai tirar o pé de vez. Vamos pegando os maiores aqui. Faltam só três cartinhas. Mas, mano, o time tá forte. 85 agora é esse português. Poderia aparecer um CR799 de novo, né? Ia ser coisa linda. Tá, Montiel aqui. Vamos fechar com quem? Quem vai ser o nosso último jogador? Nkunku 95. Nossa senhora, mano. Ficou bom. Ficou bom demais, tá? O problema é que eu perco o entrosamento se eu deixar ele no time titular. Mas, calma lá. Ó, a minha ideia é o seguinte. A gente botar o Mbappé titular no lugar desse cara aqui logo que iniciar a partida. Deixa eu ver se a gente consegue o 94 de classificação. Eu acho que não vai rolar mesmo. É, não rolou o 94. Poderia ter rolado, né, mano? Ia ser lindo. Mas tudo bem, não rolou. Então, o Joselu vai ser titular por conta do entrosamento. O time tá com o entrosamento bem alto. E a gente tem também o Ronaldinho Gaúcho pra usar no lugar do Coman. Então, assim, o time ficou lindo. Bom, eu tenho dois treinadores que vão me ajudar bastante em entrosamento também. Que é esse cara aqui ou o Diego Martínez. Então, vamos de Diego Martínez. Tá aqui os destaques e vamos lá pro jogo. Vamos ver o que vai rolar. Pô, esse garra enche 98. Olha que ele tchou a menina, mano. 94, né? Que cartinha linda. O cara pediu tempo aqui. Ele apertou pause. Vamos aproveitar. Então, vem Mbappé. Ronaldinho não vou botar ainda não, tá? Vamos de Mbappé e Figo. Pô, já fechou bem ali a meiuca. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Olha o backhand, mano. Esse backhand aqui é brabo, tá? Eita, barbeiro no controle. É isso, né, mano? O cara vai driblar pro lado errado e dá nisso. E que bola, velho. Pô, Garrincha 98. Nossa, mas que tragédia. Tomou um gol bobo desse. Vocês viram que o Ter Stegen não esticou as mãos, né? Ele ficou com a mãozinha de jacaré. Ele poderia ter evitado esse gol aí, velho. Nossa, ele foi fácil. Foi lá e fez o gol. Mbappé entrou. Bola pra ele. Já tentei ajeitar, não deu. Caramba, vamos tomar outro? Olha... Bota aí o replay, editor. Olha como o Ter Stegen pulou na bola. E olha como ele adianta a bola e ganha fácil do zagueiro. 2 a 0. Simplesmente, Garrincha destruindo, né? Tipo assim, destruindo de um jeito absurdo. Agora é o presente que eu dei pra ele. Vamos ver se a gente vai precisar de um milagre, tá? Pior que o nosso time tá bom pra caramba, mano. Caramba, a gente vai perder todas na velocidade? Ah, não é possível que o... Mano, não é... Mano, ele corre e chuta. Ele só tá fazendo isso. Ele corre e chuta. O goleiro aceita tudo. Mano, o Ter Stegen, 94, não consegue fazer uma defesa. Não é possível. Mbappé. Aí perde, né? Figo. Iada. O Enzo deixou a bola passar, mano. Não pegou a bola porque ele não quis. Tá acontecendo cada coisa inacreditável. Não dá pra entender. Aí não dá, né, time? Cara, mudei o time todo, rapaziada. Mudei o time todo. Vamos ver se a gente consegue operar isso aqui porque tá estranho. Figo veio pra direita. Ô bola, Mbappé. Chegou batendo mais uma defesaça. O tempo é curto pra gente. A gente tem que fazer pelo menos dois gols no primeiro tempo. Aí o Van der Sarpe pega tudo, né? Golaço. Vamos. Vamos. Vamos andar lá no ângulo. Vamos ver se nosso time vai dar a resposta. Ele concluiu. Na trave. Figo, briga. Não tá viva. Bola deles. Molina. Luiz Figo. Figo. Ai, mano. Chega bem na bola. Descantei. Vai no zagueiro. Ai, caramba. Boa bola. Perdemos o gol. Como que ele recabeçou mal assim, mano? Inacreditável, velho. Depois que a gente fez o primeiro gol, a gente dominou muito a partida. Vamos ver se a gente consegue operar no segundo tempo. Mas tá com o cara que a gente pode conseguir. Olha finalizações. Oito contra quatro. Olha o posto de bola. Nosso time tá melhor. Chegou a hora de botar o Ronaldinho Gaúcho também. Ronaldinho. Ai. Quase. Com elas, Eric Cantorá. Não. Não. Boa. Beckham. Vamos. Três a dois. Bora. Vamos buscar essa virada. Boa jogada. Ronaldinho. Hum. Empatamos. Empatamos. Mano, o time consegue o empate. Tava três a zero pra ele. Vamos. A gente tem que cuidar que praticamente a gente não tem goleiro. Apesar de estar com o Terry Segui em ultimate. 94. Chuta gol. Ele não tá pegando nada. Boa chegada do time. Mbappé. Boa. Jogadaça. Epa. Bapé. Agora foi o Figo. Jogadaça. Figo. Catou o Van Der Sar, mano. Vai, meu zagueiro. Van Der Sar de novo. Bora. Fechadinho. Agora foi muito fechado. Ronaldinho. Backhand. Boa. A virada acontece. Mano, o time melhorou muito. A gente mexeu no time. Trocamos posições. Saiu o Enzo. Saiu o Command. Saiu o outro atacante. E o time fechou. Chegou bem pra fazer o corte. Hum. Tem que cuidar. A gente virou. Boa. A zaga melhorou muito também. David Beckham. Vem game papi. Boa chegada. Quase. Agora com o Figo. Figo cruzou. Ah, na mão do goleiro, Figo. Ah, não, né, time? Boa. Boa, time. Boa jogada. Ai, que chute foi esse, mano? Era pra encerrar agora com tudo, né? Fazendo um golaço. Mas deu um chute horroroso. Tira daí. Ai, 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 mano. Acabou-se, meu amigo. Acabou-se. O jogo te ajudou porque o jogo simplesmente desabilitou o nosso Ter Stegen. Cara, até é tenebroso pensar que o Ter Stegen atua tão mal. Porque praticamente todos os chutes que ele deu no gol foram gols. Foi um absurdo, assim. Ele aceitou tudo, o Ter Stegen. Mas aí, mano, depois que a gente fez as alterações, o Becker sai da ponta direita, vem pro meio campo. O Enzo sai. O Ronaldinho entra no lugar do Coman. O Figo vai pro lado direito e entra o N com o cu. O time simplesmente consegue uma virada histórica. Olha o braço do Ter Stegen, mano. Olha a chance disso, velho. Todos os gols dele foram meio que assim. Ele corria. Olha o zagueiro perdido ali. Eu tava na bola com o zagueiro. O zagueiro simplesmente não quis pegar. Ele chuta. Olha o pulo do Ter Stegen, velho. Nossa. Foi horroroso. No começo ele corria reto e fazia o gol. Ó. Ninguém chega, ó. Absurdo. E aí ele chuta. É gol. Se eu faço isso, o goleiro dele pega, mano. E se liga. 16 finalizações contra 5. Olha a poste de bola. Nosso time foi muito mais dominante. Mas foi tão estressante que eu não vou jogar mais. Quando tá muito estressante assim que eu sei que vou ter problema. Mano, eu paro. E eu recomendo vocês fazerem o mesmo. Porque você sente quando o jogo tá puxando pro outro lado. Você tá fazendo de tudo e a bola não entra. Ou o adversário vai lá e faz uns gols daquele jeito ali que o Ter Stegen deixa passar. Melhor parar. Vamos parar por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo.